Boa tarde a todas e a todos, e à aquelas que estão conectadas por Zoom em Livestream. Bom dia, boa noite, qualquer que seja a hora que gostais de ouvir. Bom dia, bem-vindos a todos à primeira aula deste ano, que agora todas as semanas, durante este próximo mês, vamos ter as nossas aulas. Eu tenho um prazer especial hoje, porque me acompanha hoje aqui, além de vós, que é sempre uma alegria ver os nossos estudantes voltarem à sala de aula e aos anfiteatros, porque a Universidade é feita de presença, não é feita de Zoom, embora essa seja a solução que nós nos últimos dois anos tivemos que adotar, é-me sempre muito grato de ter, quando tenho algumas pessoas em especial, que me acompanham. E hoje acompanham-me, para além de todos vós, e todas vós que sois sempre especiais nas minhas aulas, dois colegas cujas obras, trabalho publicado recentemente, são para mim uma expressão muito forte do melhor que as epistemologias do Sul, como vamos aqui designar, têm vindo a fazer. Eu refiro-me à minha colega Aida Hernandes, que está esta semana a visitar-nos no México e que esteve ontem, fez já ontem a primeira palestra e vai estar connosco ainda toda esta semana, cujo trabalho obviamente recomendo. E está também ali à minha esquerda o meu querido Lourenço Cardoso, que é um grande jovem intelectual também, que fez doutoramento connosco, acompanhá-lo aqui na sua formação, e que escreveu um livro notável sobre a branquitude. É um dos poucos investigadores negros brasileiros a trabalhar sobre a branquitude, de modo que ele está aí para continuarmos o nosso trabalho em conjunto. São tempos difíceis estes em que a gente vive, tempos difíceis para o pensamento crítico, e de alguma maneira é surpreendente, porque talvez no mundo nunca houve tanta coisa para criticar. E, no entanto, é cada vez mais difícil organizar um pensamento crítico, defender publicamente um pensamento crítico, e sobretudo transformá-lo em transformação social. É, pois, um tempo em que eu acho que a gente deve fazer uma revisão dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, para juntar forças a um tempo muito dominado, não é de agora, vem de há bastante tempo, por sectarismos, dogmatismos, e nós, nas epistemologias do sul, o que procuramos é estabelecer pontos, criar pontos, convergências, por entendermos que as epistemologias do sul não são um programa universitário, são um programa de lutas sociais, e nas lutas sociais a gente deve evitar o isolamento a todo custo, deve procurar aliados, e essas alianças passam também por alianças sobre os princípios teóricos que todos nós partilhamos. O pensamento crítico tem uma longa tradição de sectarismo interno, de divisionismo, de dogmatismo, e isso, em nosso entender, é neste momento particularmente perigoso que incidamos nisso. daí que estas aulas que nós vamos ter são aulas em que eu procuro ver quais são as grandes referências teóricas do pensamento crítico neste momento para fazermos um pouco o mapa da nossa situação, mas podeis crer que a minha perspetiva é sempre a de estabelecer pontos, abrir caminhos, estabelecer pontos, ver convergências, ver divergências, maximizar as convergências e quando houver divergências é onde a gente não pode seguir juntos, mas sempre com base na ideia de que aquilo que nos une dentro do pensamento crítico é mais do que aquilo que nos devida. Porque, ao final, o que é que é o pensamento crítico? É um pensamento que, em geral, parte da ideia que a sociedade não está bem e podia estar melhor. Não é uma fatalidade, é uma construção e podíamos construir o mundo de outra forma. É uma crítica ao mundo atual e é também uma proposta de uma outra alternativa. Portanto, eu penso que é esta, digamos, a partir desta convergência básica que a gente tem que ver as diferenças e, de alguma maneira, fazer delas também pontos. é um tempo difícil. Por quê? Porque neste pensamento crítico, sobretudo este que eu vou falar hoje, do pós-colonialismo, da descolonialidade, das epistemologias do Sul, ele tem toda uma potência anticolonial, como vamos ver, mas eu dou-me a impressão que, apesar de todos nós falarmos frequentemente e cada vez mais nestes termos, o mundo não está a descolonizar, o mundo não está a pós-colonalizar, eu penso que o mundo passamos um período de recolonização, de facto. Eu acho que o colonialismo está de volta, com muita força, sob outras formas. E é isso também que vamos conversar nestas aulas. eu escolhi para este ano e depois no final a dir-vos-ei quais são as questões que estão pendentes e que exigem um pensamento e uma reflexão, provavelmente, se tudo correr bem, no próximo ano serão esses os temas, a gente tem que pensar um pouco estrategicamente. Esta revisão vai ser para nós tentarmos ver das grandes famílias de pensamento crítico onde é que a gente se situa quais são as diferenças, quais são as convergências e como é que podemos efetivamente eventualmente aprofundar as nossas perspetivas a partir dos diálogos. Então eu escolhi para este ano nós tratarmos de algumas relações específicas de relação entre este pensamento anticolonial, digamos assim, e o marxismo, que é uma grande tradição do pensamento crítico. escolhi o tema da ciência porque em tempos recentes a questão das relações entre este tipo de pensamento e o pensamento científico, por exemplo, neste momento em França, é um debate que está a extravasar quase do mundo académico e portanto nós temos que analisar as relações entre a ciência na perspectiva que pelo menos das epistemologias do sul que eu tenho vindo a defender e portanto ver também a ciência nesta base. E há uma coisa que é fundamental e que nós sempre consideramos fundamental mas à qual nunca demos uma grande um grande espaço nestas aulas é que a história é fundamental. Porquê? Porque como eu costumo dizer a sociedade divide-se em dois tipos de pessoas ou de grupos sociais os que não querem recordar e os que não podem esquecer é muito simples a sociedade divide-se ainda hoje e continua a dividir-se entre estes dois grupos isto nos obriga a rever a história no meu entendimento a descolonizar a história será também um dos temas da nossa aula talvez a quarta aula e finalmente eu vou tratar de um tema que não é nada comum que um sociólogo se aventure a discuti-lo nesta forma é o impacto de que as múltiplas pandemias porque estamos a passar têm na vida mental na saúde mental de todos nós nos nossos problemas no nosso sofrimento na nossa solidão muitas vezes e portanto abordar esses temas a partir das perspetivas epistemológicas que temos vindo a defender como é que o podemos tratar porque ele é hoje um problema que está aí e quando os problemas são muito importantes eles não podem ser exclusivos dos especialistas dessas áreas eles têm que ser tratados por todos nós e portanto o facto de eu ser sociólogo não precisa de ser um psiquiatra ou um psicanalista ou um psicólogo para tratar desses temas portanto eu acho que temos que entrar por estas temáticas porque elas hoje estão muitos estão a afetar muita gente e sobretudo muita gente jovem os consultórios de psicólogos psiquiatras estão cheios nunca tiveram tantos tantas pessoas e como nós sabemos é uma pequena fração porque a grande maioria a grande maioria dos jovens do mundo não tem a possibilidade de ceder a esse apoio o que se passa pois quanto sofrimento silenciado não nomeado representado sob outras formas que talvez a sociedade não goste de ouvir de viver ou de experienciar será este o tema da última aula portanto eu vou hoje como é o tema geral é de ver as relações entre as epistemologias do sul o pós-colonialismo e a descolonialidade três nomes para três correntes de pensamento crítico que têm muitas convergências mas que também têm algumas divergências e que nós vamos hoje tentar analisar por simplicidade e para simplificar as coisas eu vou considerar que estes estudos todos têm algo em comum e essa coisa em comum é considerá-los anticoloniais portanto eu vou pôr que estes três grandes famílias de pensamento crítico são parte de um pensamento anticolonial que tem diferentes versões e portanto eu vou analisar cada uma delas vou tentar definir o melhor possível cada uma destas correntes ver as afinidades que há entre eles ver as diferenças e concentrar-me depois naquela proposta dentro desta família que tem sido aquela que nós temos seguido aqui as epistemologias do sul estas três perspectivas anticoloniais têm logo uma coisa fundamental em comum obviamente é que eles consideram que o colonialismo a expansão europeia a partir do século XV o colonialismo moderno é um fator absolutamente excessivo para compreender as sociedades contemporâneas portanto a primeira convergência é de que o colonialismo não terminou com as independências das colónias e continua hoje sobre várias formas e todas elas de alguma maneira têm um impacto decisivo nas sociedades em que a gente vive esta convergência depois de alguma maneira vai diluir-se em várias divergências ou ênfases diferentes que resultam muitas vezes do contexto em que surgiram estes estudos surgiram em contextos diferentes como vamos ver surgiram em regiões do mundo diferentes surgiram em lugares do mundo diferentes surgiram em tempos diferentes e tudo isto nos ajuda a ver porque é que uns enfatizam certos pontos outros enfatizam outros pontos e tentarmos ver a partir daí como é que nós podemos encontrar algumas linhas de convergência em primeiro lugar os estudos são muito antigos esta os nomes precedem sempre as coisas as coisas precedem sempre os nomes todos estes tipos de estudo que nós hoje consideramos anticloriais existem eu diria há séculos só que não tinham um nome chamavam-se outra coisa chamavam-se outra coisa nós podíamos por exemplo considerar que há algo anticolonial limitado é certo em Bartolomeu às Casas por exemplo podemos pensar que há algo de anticolonial já num mundo diferente em Mucadima do Ibn Khaldun do século 14 século 15 as coisas existiram um pensamento que levava a sério a ideia do colonialismo moderno e até pré-moderno no caso do Ibn Khaldun estão aí há muito tempo portanto eu vou-me apenas refletir tendo isto em mente ao período que é basicamente o século 20 em que nós podemos efetivamente falar destes estudos anticoloniais na forma em que hoje vou aqui falar e podemos dizer imediatamente que há uma certa precedência histórica primeiro falou-se de pós-colonialismo depois da descolonialidade e depois de epistemologias do sul podemos fazer esta esta sequência mas como eram as coisas antes de haver estes nomes antes de haver estas divisões ao longo do século 20 a gente lê um de o Bois por exemplo de seus trabalhos de 1903 1904 The Negro Problem por exemplo que é isso senão um estudo anticolonial fortíssimo que nos traz um conceito que vai ficar nestes estudos muitas vezes que é a grande diferença que numa sociedade existe entre quem tem problemas e quem é problema os brancos têm problemas os negros são o problema Negro Problem o problema do negro portanto há aqui uma matriz imediatamente que podemos analisar como obviamente do nosso tempo passámos aos anos estou a fazer uma seleção enorme obviamente para podermos avançar se falámos aos anos de 1920 1930 Maria Atega José Carlos Maria Atega os sete ensaios para a realidade peruana o que é que são são estudos anticoloniais também porque Maria Atega um marxista muito conhecido talvez dos mais brilhantes da América Latina que viajou pela Europa para conhecer melhor o marxismo europeu sobretudo António Gramsci na Itália que depois chega à América Latina e vê que realmente na América Latina o marxismo tem que ser diferente porque a sociedade é muito diferente da sociedade europeia e vê que há alguém um grupo social que nunca tinha sido considerado revolucionário ou útil para a emancipação social que eram os povos indígenas eram a grande ausência dos estudos marxistas e então tem essa frase famosa que a todos conhecereis o pecado original da América Latina foi ter sido construída sem o índio e contra o índio isto também não estava no scripto de marxismo a maneira nenhuma portanto há aqui obviamente uma outra leitura anticolonial que podemos dizer anos 40 anos 30 anos 40 o Leopoldo Senghor no Senegal toda a sua grande proposta de reconsiderar e reavaliar a cultura da filosofia negra a partir do conceito de negritude que vai ser um conceito extremamente polêmico dentro dos estudos anticoloniais alguns autores que o consideram negros e outros que o desconsideram mas é fundamentalmente a ideia de que a população negra africana tem que aprender uma coisa que é absolutamente fundamental para nós hoje nestes estudos tem que aprender a representar o mundo como próprio porque só quem representa o mundo como próprio é que o pode transformar de acordo com as suas ideias e dos seus interesses e portanto esta reivindicação de uma cultura de uma tradição de um valor autónomo obviamente tem uma potência anticolonial muito forte chegamos aos anos 50 60 e aí está esse gigante Frantz Faron e M.S.R são dois autores também não vão preocupar se são pós-coloniais descoloniais ou hipotermologias do sul não não têm essa preocupação são autores que estão a partir desta ideia de que o colonialismo é um absoluto é um fator absolutamente decisivo para entender a modernidade ocidental e vive hoje e continua a existir e de uma maneira brutal e no seu tempo ainda era o tempo das descolonizações começam a fazer o seu trabalho a partir das colónias e hoje temos um conhecimento muito mais amplo do que tínhamos antes como no caso do Frantz Faron que como sabem era um psiquiatra de formação que acabam de ser publicados todos os seus manuscritos sob alienação e liberdade enquanto era psiquiatra nos hospitais da Argélia e são trabalhos absolutamente notáveis de pensamento anticolonial em que se criticam obviamente muitas das coisas da própria concepção do Freud e de tudo aquilo que era a tradição fundamental europeia destes problemas e obviamente o MCCR mas eu podia continuar aqui por muito tempo mas não podia esquecer nos anos 40 nos anos 30 anos 20 30 40 porque ele durou felizmente muitos anos Mahatma Gandhi o grande artífice de uma ideia própria de independência da Índia que não era a independência do Nero porque o Nero queria um estado moderno eurocêntrico e ele achava que isso não era a independência da Índia era reproduzir o estado colonial tanto assim que não esteve presente na independência no dia da independência foi morto pouco depois assassinado por um fanático Mahatma Gandhi aí está ele também um gigante que mostra com um profundo conhecimento da cultura ocidental como ele vai buscar o que quer dela e rejeita aquilo que não quer e também é um estudo que tem obviamente todas as limitações que podemos hoje encontrar a gente conhece sempre as limitações dos nossos antecessores não conhecemos muito bem as nossas e eu aconselho-vos sempre sobretudo os mais jovens olhem para as vossas limitações hoje quais são os fantasmas que nós hoje não conseguimos identificar porque são tão familiares quais são os monstros com os quais convivemos e não somos capazes de identificar portanto a sua limitação neste caso concreto foi durante o período em que esteve na Índia para ele a luta antirracial esteve na África do Sul a luta antirracial era a luta de proteção das populações de origem indiana e portanto não tinha bem presente e que já disse coisas obviamente escreveu que mostrava que era complacente com o racismo em relação à população negra e isso veio a ser conhecido ainda recentemente tivemos estátuas suas que quiseram ser removidas em África exatamente porque se considerar que ele não tinha sido consistente na sua crítica do racismo porque tinha singido apenas os chamados scholar people que eram os povos de extração indiana portanto nós podíamos continuar por aqui para ver que antes dos nomes as coisas já muitos destes estudos foram realizados ao longo deste todo o século XX e é portanto uma riqueza extraordinária este conhecimento de homens e mulheres devemos dizer se vamos para as caraibas por exemplo nós não podemos esquecer uma grande intelectual que foi a Silvia Winters como houve muitas como ainda há pouco falava nos anos 50 e 60 uma que ainda ontem a Aida Hernandes porque é uma está muito atenta a isso como sabe já esteve aqui connosco a Silvia Rivera Cusicanque cujo contributo para outros estudos anticloriais é fundamental e que no entanto não tem sido considerada normalmente nos catálogos disso vejam a longa conversa que é uma das conversas mais vistas das minhas conversas no projeto Alice que eu tive com ela no Val de Las Animas a 3.900 metros da altitude nos Andes com a Silvia Rivera Cusicanque durante duas horas e podem ver a mentalidade o conhecimento que está na pele que está na pele da Silvia Rivera Cusicanque de maneira que eu quero chamar a atenção para tudo isto porque é uma riqueza de pensamento extraordinário então vamos agora quando as coisas começam a ter nomes então quais são aquela que temos começado por falar é o pós-colonialismo o pós-colonialismo ele surge como teoria pelo menos é analisado depois como sendo uma corrente de pensamento que tem dos anos 50 dos anos 60 começa a ser muito forte depois prolonga-se pelos anos 70 e até hoje obviamente e sobretudo ele tem em mente ou tem o seu contexto são o colonialismo de África em África e na Ásia estudos pós-coloniais nascem muito fortemente com esse contexto de analisar o colonialismo africano e o colonialismo asiático e como sabem já são duas realidades que são diferentes mas que são têm uma coisa em comum é que realmente a independência surge apenas no século XX a partir dos anos 50 no caso da Índia a partir de 1947 e depois na África vários países a partir dos anos 50 que vão ficando independentes e portanto é esse o contexto e a primeira geração destes estudos é de gente que está envolvida na luta da independência inclusivamente não são intelectuais apenas são intelectuais ativistas são políticos envolvidos como Mahatma Gandhi obviamente envolvidos na libertação do seu país e isto faz uma diferença enorme como vamos a ver porque realmente para eles o conceito de luta que não é uma luta universitária é uma luta no terreno é ela que decide praticamente as suas posições teóricas as suas pontes e também obviamente as suas rupturas portanto esta primeira geração digamos assim como a gente o vê são de gente que esteve muito envolvida nos processos e portanto tem duas grandes preocupações há um grande interesse sobretudo nos estudos em África pelo aspecto económico e político da dependência que os novos países estão a sentir que se tornam independentes mas de facto politicamente independentes mas economicamente são dependentes militarmente são dependentes financeiramente são dependentes e tanto assim que em 1965 um dos libertadores de África que é necruma que vamos necruma publicam um famoso livro sobre o neocolonialismo então que surge exatamente o neocolonialismo como conceito isto é termina um colonialismo como sou outro ou é o mesmo sob outra forma portanto esta ideia é muito forte de crítica da economia política é muito forte nesta geração nesta geração por outro lado há um outro tema o outro tema também que os congrega bastante é a relação entre a colónia e o colonizador portanto toda a sua luta é contra o colonizador que é muito bem identificado que não está dentro deles está fora agora que estão a ficar independentes mas que mantém exatamente uma relação de superioridade racista colonial sobre eles portanto estas duas linhas são importantes de vermos porque ao mesmo tempo embora esta primeira corrente tenha a incidência afro-asiática há no entanto na América Latina uma tradição de estudos que está muito atenta a esta questão e aí há dois nomes que são absolutamente incontornáveis para além de outros Dom Pablo González Casanova e Rodolfo Stavanagan praticamente ao mesmo tempo em 1965 68 eles vão escrever conceitos que vão introduzir na América Latina e no fundo em todo o mundo a ideia do colonialismo interno isto é foi-se embora o colonialismo externo do colonizador europeu mas ficaram os colonizadores em casa está cá dentro o colonialismo interno então são dois conceitos que surgem muito fortes nesta época o neocolonialismo e o colonialismo interno e portanto já esta é uma outra tradição que vai tornar já mais complexo o contexto dos estudos pós-coloniais mas há uma outra complicação é que os intelectuais diaspóricos que trabalham nos Estados Unidos fundamentalmente mas que são de origem africana ou que são de origem asiática nomeadamente da Índia também trazem a sua corrente pós-colonial e essa corrente os nomes que surgem sempre mais óbvios são os nomes de Gaitri Spivak e de Omibaba são dois autores também tendo como referência para o idioma britânico mas que olham mais já para as questões culturais até porque são homens e mulheres da cultura das faculdades de letras e normalmente todos eles diaspóricos ao contrário daqueles outros anteriores que como falei estão a trabalhar nos seus próprios países e é a partir da realidade desses países que trabalham uma outra corrente tinha existido também com uma incidência cultural mas também de economia política de forte influência marxista na Índia nos anos 50 nos anos 60 são os chamados Sabaltan Studies os Sabaltan Studies são muito importantes dirigidos por um grande estudiador indiano que vai criar toda uma série de trabalhos de ver a história a partir exatamente das realidades africanas indianas que tinham sido completamente obnubiladas esquecidas eliminadas pelo imperialismo e pelo colonialismo britânico portanto temos aqui uma riqueza de perspectivas interessantes muito centradas exatamente ainda assim nas realidades da África e nas realidades da Ásia e eu penso que este trabalho há autores que vão ficar completamente esquecidos e que neste caso concreto eu tenho uma ternura muito especial porque ajudei de alguma maneira a descobrir este autor na Argentina um autor que muita gente não falava dele devido a um estereótipo que se criou completamente errado contra ele Rodolfo Cux Rodolfo Cux é o pai de muito estudo anticolonial da América Latina mas os autores argentinos da corrente descolonial quase nunca o mencionam e é pena porque se ler os três volumes da obra do Rodolfo Cux vem aí muito do conhecimento que foi depois difundido por outros autores portanto eu penso que é bom a gente fazer um pouco de justiça histórica a esta enorme riqueza de pensamento que nos ajuda obviamente a ser humildes portanto eu penso que nós temos aqui toda uma riqueza eu penso que não esqueci nenhuma das facetas teria outras para vos passar mas certamente o tempo não me vai permitir há um autor no entanto que eu não posso deixar de esquecer de mencionar porque é muito importante que é um autor tunisino Alberto Meme que escreve também nesta altura um trabalho absolutamente fundamental porque neste tipo de trabalhos e de estudos anticoloniais a gente vai tomando consciência quando começa a estudar quando começa a sério a fazer pesquisa investigação começa a haver que com toda a desigualdade brutal e violenta que é o colonialismo não há bons colonialismos e maus colonialismo são todos maus mas é uma cocriação isto é não é apenas uma criação do colonizador o próprio colonizado ele próprio vai ser influenciado transformado pelo próprio ato da colonização e portanto muitas vezes ele tem que ser descolonizado então Meme o que faz é essa grande revelação que é muito importante para todos nós é que é preciso fazer uma dupla descolonização descolonizar a mente do colonizador e descolonizar a mente do colonizado portanto é uma novidade e é algo que eu vos quero chamar aliás há um texto meu que em breve será circulado sobre todos os estudantes onde passo por todas estas características agora uma coisa que eu quero nesta primeira fase quero vos dar uma característica que não é tão consensual em relação ao período que se seguiu esta primeira geração dos anos 30 40 50 mesmo 60 de autores que eu agora acabei de citar e autoras a grande característica é que tem um profundo conhecimento da cultura ocidental da sua diversidade foram treinados obviamente muitos das na Europa conheceram que aquela versão que era divulgada como pensamento hegemónico eurocêntrico era uma versão entre outras havia outras versões por exemplo o Mahatma Gandhi o que ficou seduzido entre as correntes políticas do ocidente não foi o marxismo foi o anarquismo por exemplo o anarquismo pacífico não o violento ele viveu os dois quando era estudante em Londres portanto era um conhecimento fundamental e há um grande intelectual que eu não podia deixar de lembrar e que quase me lembrava quase me esquecia mas agora lembro muito bem dele porque foi um querido amigo fui das últimas pessoas a visitá-lo já na cama onde acabaria por morrer pouco depois que é o grande intelectual cubano Roberto Retamar um dos gigantes do dispensamento pós-colonial na América Latina da área digamos da literatura e que tenha esta ideia fundamental que era uma ideia que podia ser mal interpretada como sendo uma ideia de arrogância mas que não era arrogância para quem conhecesse o Roberto Retamar grande poeta grande historiador todo o trabalho dele leiam o livro e a coleção em todo o Caliban são vários ensaios que foram colecionados por ele é que o Roberto dizia o seguinte nós os colonizados temos uma vantagem sobre os colonizadores é que os europeus só conhecem a literatura europeia só conhecem a literatura que eles consideram universal nós conhecemos a deles escrevemos sobre essa a literatura mas também conhecemos a outra nós conhecemos as duas eles só conhecem uma somos melhores ou seja era virar a ideia do universalismo ao contrário dizer vocês que se pretendem universalistas são de facto muito provincianos e nós conhecemos os bem se vocês verem os estudos que ele fez por exemplo o primeiro grande estudo que ele fez foi sobre Shakespeare então obviamente um autor que conhece profundamente como o Senghor conhecia profundamente a cultura francesa como o Fanon conhece profundamente o César conhecem profundamente essa cultura só que foi o conhecimento profundo dessa cultura que os levou a rejeitá-la recuperando por vezes aquelas correntes que estavam nas margens do pensamento ocidental temos exemplo do anarquismo e que eram realmente importantes bem então quando nós entramos já nos anos 60 70 já nos anos sobretudo nos anos 70 e depois até hoje nós vamos encontrar então estudos descoloniais é evidente que é muito importante analisar isto sobretudo porque vem a ideia o termo pós-colonialismo é um termo muito ambíguo porque é um termo que diz na sua própria designação semântica que estamos depois do colonialismo mas todos os estudos pós-coloniais é para mostrar que o colonialismo continua portanto é um pós-colonialismo que na sua prática desmenta o seu próprio título aliás eu num texto acho que é na gramática do tempo digo exatamente esta esta ambiguidade de termos conceitos que de facto na prática o que nós queremos dizer é o contrário a ideia da descolonialidade é uma ideia nova no sentido que não é um pós é um desfazer não é de meter que algo que é pós temos que desfazer esta colonialidade que existe e aqui há um conceito que surge e que é fundamental para analisarmos os estudos dos coloniais é a grande novidade teórica que outro querido amigo e um grande intelectual latino-americano Aníbal Quixano desenvolveu com o conceito de colonialidade Quixano era um homem originário do marxismo também com muitos dos intelectuais nesta altura mas realmente a dar-se conta que efetivamente independentemente de ter terminado o colonialismo havia um racismo sistémico o colonialismo tinha ficado na pele nas instituições no direito nas práticas na economia era sistémico interno ele achou que era preciso um conceito novo para isso o conceito de colonialidade e esse conceito é um conceito fundamental dos estudos dos coloniais qual é o contexto já vamos ver qual é a posição que eu assumo sobre isto que obviamente também usei até hoje escrevi sobre isso mas tenho a posição que vos quero dar é esta é que quando a gente fala de colonialidade pode dar a ideia de que o colonialismo terminou aliás os primeiros textos do Aníbal são ambíguos a este respeito terminou o colonialismo agora é a colonialidade como vamos ver a seguir a minha ideia é que o colonialismo não terminou e como o colonialismo não terminou colonialidade pode ser utilizada mas eu não preciso desse conceito se eu usar o conceito de colonialismo porque ele continua então para que é que eu preciso de outro conceito mas eu venho por outra razão é porque como eu estou muito envolvido nas lutas sociais eu sou capaz de estando e como estão aqui alguns dos meus colegas com as comunidades quilombolas com as comunidades indígenas com as comunidades camponesas estivemos a discutir um pensamento anticolonial entendem mas não entendem se eu pensar num pensamento anticolonialidade não entendem porque para eles o que existe é colonialismo acabou falem com as culturas indígenas estamos aqui vários está aqui o branco também estuda o povo o povo nasa tem alguma dúvida que o colonialismo continua não tem dúvida nenhuma ora bem portanto qual é o contexto dos estudos coloniais o contexto dos coloniais já é diferente é o colonialismo na América Latina é mais centrado na América Latina e aqui é muito interessante porque temos duas diferenças fundamentais à descolonização e aos pensamentos pós-coloniais da África e da Ásia a primeira é que a independência foi no século XIX não foi em meados do século XX a segunda é que a independência não foi conquistada ou concedida aos povos originários foi conquistada ou concedida aos descendentes dos colonizadores isto faz a diferença toda faz uma diferença enorme portanto o pensamento descolonial tem que ter outras prioridades tem que ter outras ênfases porque a realidade é completamente o contexto é outro e os estudos descoloniais o que partem exatamente é desta ideia essa ideia brilhantemente anunciada num grande autor e também amigo nosso que também já esteve aqui querido amigo Henrique Dusser que parte da ideia de que a Europa forma-se a partir do novo mundo a consciência da Europa é construída quando ela se expande colonialmente para o novo mundo é aí que ela assume a sua inteireza cultural política e filosófica que é a partir do novo mundo de alguma maneira Henrique para descentrar o mundo da Europa recentro no novo mundo e esta é uma marca da água digamos assim dos estudos dos coloniais onde além do Aníbal além naturalmente do Henrique do Celdo depois vamos ter o Walter Mignolo vamos ter a Maria Lugones vamos ter tanta gente o Ramon Grossofogo os amigos desta casa o Ramon Grossofogo o Nelson Maldonado Torres tanta gente a Catarina a Catarina no Equador tanta gente que vai construir este paradigma dos estudos dos coloniais portanto é uma orientação diferente e já vamos ver onde é que estão as diferenças e a primeira diferença é que não vamos ter a mesma ênfase nos estudos digamos da economia política a economia política de alguma maneira perde ênfase até porque muitos dos estudos dos coloniais quando eles surgem vêm de intelectuais alguns deles dias póricos isto é estão por razões obviamente das lutas políticas tiveram que se exilar por exemplo os que estavam vindo da Argentina como Henrique Dusser não é próprio Walter Mignolo em Duke mas são exatamente gente que vem da filosofia dos estudos literários dos estudos culturais portanto a ênfase não é propriamente uma ênfase na economia política como está no Aníbal Quirrano também é uma uma orientação política isto é a riqueza digamos do pensamento eurocêntrico que também conhecem mas mais seletivamente do que os primeiros também tem muitas ênfases por exemplo Henrique Dusser antes de formular a filosofia da libertação tem um trabalho fundamental pouco conhecido porque não muito divulgado sobre as metáforas do Marx é uma análise fabulosa sobre as metáforas teológicas do Marx o marxista a tentar reinventar realmente a tradição marxista a partir da sua própria filosofia a nível Kekano obviamente nos outros autores dos anos 70 já não é a mesma informação a mesma formação marxista desaparece um pouco o marxismo e são outras as correntes as correntes obviamente aqui são o pós-structuralismo Michel Foucault Derrida desconstrução que vai muito com o descolonial a desconstrução o pós-structuralismo vão ser muito importantes nestes pensadores e nestas pensadoras deste período portanto a ideia de que nós temos aqui uma realidade que está metida na pele das pessoas e essa é a colonialidade é muito importante para analisarmos depois todos os objetivos e todas as questões que nós temos nesta partida esta ideia de racismo sistémico onde é que ele está praticamente em todo o lado portanto de qualquer maneira penso que o conhecimento desta diversidade e da riqueza do pensamento eurocêntrico é menos forte é muito mais orientada por aquelas correntes que se tornavam imediatamente apropriáveis como Foucault ou como Derrida não quer dizer no entanto que isto não não tira absolutamente nenhum mérito ao seu trabalho porque isso permite avançar para outros temas que os pós-coloniais nunca tinham avançado por exemplo o nosso querido Nelson Maldonado Torres quando fala da colonialidade da ontologia isto é não é apenas colonizar o saber é também colonizar o ser a própria concepção ontológica portanto são temas porque ele é um filósofo um grande especialista em Levinas e que depois com um trabalho notável contra a guerra a partir de Levinas e que elabora a descolonialidade relacionada com exatamente a questão da ontologia portanto como veem são estas diferentes genealogias que a gente tem aqui e agora com diferentes contextos diferentes conhecimentos diferentes ênfases e agora centro-me nas epistemologias do sul precisamente porque dentro desta família dos anticoloniais é aquela que eu tenho vindo a propor junto com todos os meus colegas aqui que trabalham comigo aqui no SES e felizmente muitas outras e outras que estão a trabalhar fora daqui em várias partes do mundo e que é fundamentalmente o seguinte primeiro porque epistemologias do sul a ideia e agora vão ver onde é que estão as convergências e onde é que estão as divergências porque vamos ver quais são os conceitos fundamentais das epistemologias do sul o conceito de dominação o conceito de luta e o conceito de epistemologia as epistemologias do sul imediatamente têm uma opção é mostrar é pôr no centro a questão epistemológica portanto a justiça cognitiva o grande a grande violência do colonialismo foi expropriar as pessoas da capacidade de pensarem por si autonomamente de aliás falarem a sua língua porque as suas línguas muitas vezes foram proibidas pois é isso é a violência que decorre de não poderem representar o nome o mundo em nome próprio à sua medida à sua imagem mas representá-lo sempre a partir das ideias do colonizador portanto o sul aqui é uma metáfora epistémica não geográfica de todo o pensamento que foi discriminado silenciado por não ser o conhecimento eurocêntrico do colonizador portanto as epistemologias do sul procuram juntar os vários suis que existem na África na América Latina na Ásia e na Europa e na América do Norte são suis dentro do norte contra os nortes dentro do norte e os nortes dentro do sul não viram ontem a Aida Hernandes falar do norte dentro do sul nas universidades latino-americanas é isso mesmo o sul para nós não é geográfico é epistémico e portanto é esse sul de um pensamento porque há países obviamente que podem estar no norte mas que nós consideramos do sul em termos de epistemologia não tem nada a ver o pensamento dos imigrantes o pensamento islâmico da Europa é um sul dentro da Europa o pensamento das caraíbas que é um pensamento riquíssimo no Reino Unido e que muitos de vós conhecereis através de um grande intelectual que foi Stuart Hall é um pensamento fundamental para entender a Europa e no entanto é um pensamento do sul dentro do norte portanto a ideia epistémica é fundamental no centro desta das propostas que vos ponho portanto nós juntamos o sul da Europa com o sul com todas as diferenças porquê? porque realmente sabemos como vamos ver a imbricação dos muitos colonialismos por exemplo um estudante nosso brilhante que acabou de fazer o doutoramento connosco aqui o Javier Garcia Fernandes da Andaluzia escreve uma tese de doutoramento fabulosa que em breve publicaremos aliás com muito apoio no México também do Henrique Dusser que é mostrar que o modelo da encomenda e da terra e da gestão da terra que vai ser levada para a América Latina com a expansão com Cristóvão Colombo foi experimentada primeiro dentro da Europa na Andaluzia quando os reis católicos fazem a chamada reconquista não é reconquista nenhuma obviamente é uma conquista que fazem os reis católicos eles vão submeter as populações locais islâmicas a esta ideia de roubarem as suas terras apropriarem as suas terras concentrarem a terra que ainda hoje nós temos a grande propriedade da Andaluzia vem daí e foi esse sistema que foi depois exportado para o novo mundo como nós sabemos o holocausto foi experimentado na Namíbia antes de ser experimentado na Alemanha pelos membros alemães isso hoje é conhecido e era conhecido ou seja muitas destas coisas foram experimentadas fora dos contextos pelos quais foram depois conhecidas portanto esta ideia é fundamental para a gente entender um texto talvez até dos que nos anos 90 que circulou mais nas diferentes línguas em que foi publicado um texto chamado entre Próspera e Calivã que há obviamente a minha posição anticolonial muito claramente para mostrar ao mesmo tempo que os espanhóis e os portugueses no século XVI e no século XVII eram considerados tenham os mesmos epítetos que eles depois atribuíram às populações nativas da América de Janeiro eram sujos eram lascivos eram indolentes isso era dito pelos diretores dos conventos que visitavam na Idade Média vinham do Norte da Europa e do Centro da Europa e visitavam o Sul e os portugueses e os espanhóis eram sujos eram lascivos só que tinham sexo eram bêbados não eram higiênicos não se lavavam etc exatamente aquilo que os portugueses e os espanhóis diriam depois dos africanos e dos nativos estão a ver e dos indígenas é esta a ideia e isto não é do passado vocês viram se algum de vocês conhecesse e lesse o alemão podia ver quando foi a crítica quando foi a crise de 2011 da Grécia leiam o Der Spiegel da Alemanha o que eles diziam sobre os gregos que não sabem administrar que são indolentes só querem sol só querem praia ou seja não são como nós não são verdadeiros europeus estão a ver portanto há aqui uma complexidade que mostra que nós temos que pensar de uma forma complexa para entender tudo isto e todas estas histórias portanto a primeira ideia é esse sul epistémico que é muito importante sem desvalorizar de maneira nenhuma todas as violências o colonialismo português foi violentíssimo não tem nada de especial mais benévol melhor como aliás foi propagandeado por um grande sociólogo brasileiro Gilberto Freire a ideia do luso ao tropicalismo os portugueses tinham sido extremamente benevolentes por amor de Deus foram violentos como os outros mataram como os outros nos anos 60 estavam lançados na palma em África na luta anticolonial que é isso portanto não tínhamos ilusões mas é bom que a gente saiba isso ora bem a segunda ideia das epistemologias do sul já vimos o sul epistémico antes entrar nos detalhes é que esta ideia de justiça cognitiva é fundamental porque é que nos vai permitir também justiça histórica já vamos ver é que as epistemologias do sul não querem ficar pela crítica querem ir para a proposta e é por isso que eu não gostei muito dos termos que a gente usava discolonial pós-colonial gostava de um termo que fosse afirmativo e daí a ideia das epistemologias do sul portanto e como vamos ver a ideia da crítica vai sempre junto com a ideia da proposta proposta não é apenas de conhecimento é de transformação social política como vamos ver portanto é muito importante que tenhamos esta daqui a terceira ideia é que as epistemologias do sul serão liquidadas para sempre se alguma vez forem apenas um curso académico uma disciplina na universidade porque não é aí que as lutas fundamentais das epistemologias do sul se travam também se travam na universidade por suposto mas não é aí fundamental é lá fora e por isso é que por vezes temos que assumir riscos isso custa muito convergências antes de entrarmos no detalhe as convergências as afinidades eletivas como já estão a ver é que as epistemologias do sul também partem da ideia do colonialismo como sendo absolutamente central para entender o mundo contemporâneo e são extremamente críticas também do chamado universalismo eurocêntrico como sabem o universalismo eurocêntrico é um oxymoron se é universal não é eurocêntrico e se é eurocêntrico não é universal mas esse termo é títulos de livros sobre o universalismo eurocêntrico ou do curo mesmo portanto o que nós temos que ver é que a partir desta convergência começam as diferenças então dominação para as epistemologias do sul é muito importante ter presente que a dominação não é apenas o colonialismo que existe hoje as três grandes formas modernas de dominação são capitalismo colonialismo e heteropatriarcado e as três vão juntas e as três estão sempre articuladas e o drama do nosso tempo é que a dominação articula as três mas a resistência está fragmentada alguma resistência é apenas anticapitalista mas não é antirracista nem antipatriarcal outra é feminista mas é racista e é procapitalista e outra é anticolonial mas é sexista e é procapitalista resistência fragmentada dominação articulada a ideia fundamental da nossa proposta é que enquanto isto continuar não saímos desta dominação contemporânea podemos ter uma vitória aqui no movimento mas se olharmos para o mundo e para a mesma sociedade ao mesmo tempo alguém perdeu alguma coisa naquele tipo um grupo pode ganhar mas o outro está a perder porque quando numa certa área há uma vitória de certeza outra área não é mecânico não é vasos comunicantes é uma atenção que a gente tem que ver como é que funcionam as três dominações que funcionam de maneira desigual de maneira desigual no mundo funciona de uma forma na Europa funciona de outra forma na América Latina na Ásia e em cada destes países de diferentes formas portanto é muito importante termos aqui presente porquê? porque há algum pensamento descolonial algum foi talvez ou caiu por vezes na tentação de pensar que o colonialismo explica tudo e não olhou para o capitalismo e não olhou para o patriarcado como devia olhar e eu penso que isso é fundamental alguns inclusivamente foi porque rejeitavam também o marxismo e claro o marxismo era a análise da denúncia do capitalismo e portanto com a negligência ao marxismo também se negligenciou a dominação capitalista foi o tal a tal viragem cultural por exemplo em que já não se falava de classes aliás se virem hoje muito texto inclusivamente descolonial muitas vezes não fala de capitalismo a palavra aliás nos ouve pensamento na outra economia convencional a palavra capitalismo desapareceu há muito tempo agora existe a economia de mercado não existe outra coisa o capitalismo desapareceu portanto para nós é fundamental notar que estas são as três grandes dominações não são as únicas se eu for para a Índia o sistema de castas é um sistema de dominação se eu for para o Médio Oriente a religião política pode ser também um certo islão pode ser também uma forma e é uma forma de opressão mas normalmente estas dominações são aquilo que eu considero dominações satélites isto é operam juntamente com as outras já vamos ver não tenho muito tempo de ir por aí mas num livro que eu escrevi sobre o futuro começa agora sobre a pandemia eu mostro como todas as outras dominações se congregaram para criar fragilidade vulnerabilidade durante a pandemia por exemplo as descapacidades deficientes digamos assim como também dizemos ou o hebelismo ou capacitismo como nós dizemos é uma dominação que se articula é bom entender é um debate que eu tenho tido com o meu querido Bruno que ele talvez considerasse que é uma dominação autónoma quem sabe se ele escrever um texto que fosse a quarta dominação e eu ficar convencido ai eu mudo completamente isto é tudo trabalho coletivo e em progresso para já é satélite isto é é uma dominação que articula com as outras e é por isso é que as descapacidades também são diferentes quando é mulheres quando é mulheres negras quando é gente obviamente discriminada e é pobre obviamente portanto a ideia das três das três dominações é absolutamente fundamental para nós dentro das epistemologias do sul então agora vamos ver o que é que se decorre daqui e o que decorre daqui a primeira coisa é a seguinte é que estas três dominações são fundamentais para entender o mundo contemporâneo porque elas são responsáveis pela grande característica do pensamento eurocêntrico moderno que é de ter uma linha abissal radicalmente presente e radicalmente invisível que separa os plenamente humanos dos sub-humanos e todo o nosso pensamento hoje a prática política do nosso cotidiano hoje se vê nos jornais se analisar a linha abissal está lá e essa linha abissal como é que ela é construída? ela é construída exatamente pela convergência das três dominações porque o capitalismo no próprio modelo de Marx parte da ideia da igualdade de todos os seres de todos os homens e mulheres é a igualdade liberal digamos assim só que a igualdade dos trabalhadores era não terem nada senão a força de trabalho portanto tem que ir a vender mas o capitalismo não possui o trabalhador possui a força de trabalho que é diferente compra a força de trabalho e explora a força de trabalho e aqui é que está é que depois o colonialismo e o patriarcado são aqueles que partem da ideia de que há seres plenamente humanos e seres que são sub-humanos são os corpos racializados e os corpos sexualizados são os mulheres são os escravos são os negros são os povos indígenas desde o século XVI aliás vem de longe aliás vamos ao Aristóteles eu estou a olhar porquê? porque isso é que é a grande confusão é que muita gente acha que o colonialismo e o patriarcado não devem ser postos só ao nível do capitalismo porque já existiam antes obviamente o patriarcado é uma coisa muito antiga o colonialismo também qual é a diferença? é que o colonialismo e o patriarcado foram reconfigurados para servir o capitalismo como? porque o capitalismo não se sustém na sociedade isto é a ideia do trabalho livre do trabalhador livre não se sustém se não houver trabalho altamente desvalorizado ou trabalho não pago quem é que produz o trabalho não pago? as mulheres quem é que produz o trabalho altamente desvalorizado? os escravos os negros os imigrantes os indígenas os trabalhadores hoje por esse mundo fora daqueles que andam com a nossa roupa trabalhar no Bangladesh corpos racializados e sexualizados portanto a desvalorização altíssima do trabalho só é possível com corpos desvalorizados são os corpos castanhos são os corpos mais escuros são os corpos das mulheres qualquer mulher que trabalha na alta costura que vocês estão aí certamente com as aras e com tudo isso aos 35 anos estão cegas por causa da intensidade das máquinas de costura a trabalhar para que os nossos produtos quando a gente os compra sejam àquele preço que a gente conhece estão a ver? portanto o capitalismo não funciona sem colonialismo e sem patriarcado e cria-se uma linha abissada qual é a consequência dessa linha abissada? é exatamente a ideia de que a ideia liberal de que finalmente com a idade moderna todos os homens e todas as mulheres são seres livres e iguais ou como diz a revolução francesa da liberdade da igualdade da fraternidade só se aplica aos plenamente humanos aos outros não é uma mentira logo não há humanidade na nossa sociedade porque a nossa sociedade só tem humanidade na medida em que tem desumanidade só há humanidade só podemos ser plenamente humanos como estamos a ser nesta sala se houver noutras partes do mundo os sub-humanos então vamos ver como é que é a linha abissal a linha abissal aqui temos os plenamente humanos e aqui temos os sub-humanos aqui temos portanto modo como este sistema de dominação funciona onde estão os sistemas os plenamente humanos são aqueles do nós é a sociedade do nós esta é a sociedade deles a sociedade de nós é o que eu chamo de sociabilidade metropolitana que não quer dizer que está já apenas nas metrópoles europeias existe também na América Latina existe também na África existe em todas as cidades a sociedade metropolitana que é esta é a sociedade que é regulada através de um sistema de contradições e tensões entre dois princípios duas ideias a regulação e a emancipação isto é a sociedade é regulada tem que ter uma regulação o privado do direito o Estado os direitos humanos a democracia mas ela tem limites as mulheres por exemplo não podiam votar os trabalhadores não podiam votar no início portanto há uma luta pela emancipação a partir da regulação a emancipação é uma regulação melhor isto é aquela regulação que é deficiente porque é excludente eu luto socialmente para que haja emancipação esta é a sociabilidade metropolitana mas esta desde o colonialismo histórico até hoje tem uma outra um outro lado que é a dos corpos racializados e sexualizados e aqui a tensão não é entre regulação e emancipação é entre apropriação e violência aqui o modo de ordenar esta sociedade não é uma regulação que pode melhorar no sentido emancipatório são formas de apropriação que quando não podem funcionar de uma forma funcionam por violência e portanto a alternativa é sempre apropriação e violência apropriação dos corpos por suposto corpos racializados e sexualizados portanto aqui é a área do ter aqui é a área do ser isto é aqui o empresário pode ter a propriedade da força de trabalho aqui tem a propriedade do trabalhador seja por exemplo escravo aqui ele possui o corpo as mulheres sujeitas ao patriarcado são corpos exatamente desta forma portanto esta ideia é fundamental para ver que aqui que esta é a mentira liberal é exatamente isto é pensar que todo o mundo é regulado por esta tensão regulação a emancipação não ela funciona na sociabilidade metropolitana não funciona na sociabilidade colonial que é esta ontem e hoje o que é que isto quer dizer quer dizer que por exemplo tudo aquilo que a gente gosta é que é importante e porque lutamos eles são importantes mas seriam radicais e revolucionários se aplicassem em todo o lado democracia direitos humanos estado democrático etc aqui é a zona de direitos e de deveres obviamente aqui é a zona da violência então vamos ver com casos concretos porque a linha abissal não é uma teoria é a vivência existencial de mulheres homens de corpos racializados sexualizados todos os dias isto é que é por isso é que é muito importante mantermos esta atenção de que é nas lutas sociais que as epistemologias do sul se podem realizar não na universidade aqui é um trabalho preparatório compreende? uma mulher que trabalha num restaurante uma mulher imigrante em França para não dizer ou quem em Lisboa se quiser em qualquer lugar aqui em Coimbra trabalha num restaurante um restaurante naturalmente numa sociedade onde há sindicatos onde há direitos onde há normas onde há polícia onde há proteção esta mulher trabalha num restaurante aqui trabalha na sociabilidade muito apurada ela está a ser discriminada por exemplo ela faz o mesmo trabalho que o companheiro ao lado mas ganha 30% menos há uma discriminação mas ela pode reclamar ela pode ir a um tribunal ela pode ter um advogado ela pode ir ao sindicato ela tem um movimento feminista que lhe pode também ajudar ela pode ser excluída mas a excluída a exclusão não é abissal está de alguma maneira atenuada por certas válvulas de segurança esta mulher acaba o seu dia de trabalho e vai para casa quando ela vai para casa se ela estiver na Índia pode ser vítima de um gang rape de ser violada em série pelos homens dentro do comboio do trem e quando chegar a casa pode ter um parceiro que lhe bate e que até pode matar neste momento esta mulher atravessou a linha abissal deixou a sociabilidade metropolitana em torno a sociabilidade colonial da apropriação e da violência portanto a experiência é diária portanto aqui ela pode naquele momento em que ela é violentada agora ponha para um imigrante um imigrante que trabalha no mesmo restaurante é a mesma coisa ele sai do restaurante um jovem uma vez aqui falámos de um jovem que era o nosso estudante brasileiro negro obviamente está na universidade totalmente protegido dentro da universidade mas quando ele sai da universidade e vai a caminho da favela ele é interpelado pela polícia apanha a porrada da polícia porque é negro basicamente quer dizer ele atravessou a linha abissal a caminho da favela estão a ver são experiências cotidianas só que o pensamento liberal o que é que diz ah isso são excessos da polícia é falta de direitos humanos não é é que o sistema não funciona o sistema capitalista colonialista patriarcal em que vivemos não funciona se não através deste sistema de excluir sistematicamente corpos e de o fazer de uma maneira que a gente não note é por isso não noto no sentido de que é esta ideia da linha abissal obviamente nas colórias toda a gente conhecia isso é o que estamos agora a escrever exatamente sobre sociologia do direito o direito colonial era isso o apartheid da África do Sul um direito para brancos um direito para negro mas agora já não há o direito é igual para todos a linha abissal continua apesar de já não haver direitos diferentes diferentes áreas portanto este é meu entender é onde nós podemos ver mais claramente a necessidade de termos uma teoria que nos permita identificar estas formas de exclusão que são realmente abissais porque é que são abissais elas são abissais porque quem está sujeito a elas naquele momento não tem o recurso do Estado não tem o recurso do direito não tem o recurso dos direitos humanos da democracia da proteção do Estado está plenamente entrega um sistema de violência e de apropriação este modelo vigorou nas colónias e vigorou hoje só de outras formas portanto o colonialismo hoje e é por isso é que não é tão importante o conceito de colonialidade é porque ele é colonialismo mas como é que ele se nota? nota-se no racismo nota-se está presente na xenofobia está presente na expulsão permanente dos povos indígenas e camponeses dos seus territórios pós-projetos de desenvolvimento está presente no chamado land grabbing que é a apropriação e o roubo da terra que está a correr por todo o mundo que é isso senão uma continuidade do sistema colonial isto é colonialismo não podemos de maneira nenhuma aceitar que o colonialismo acabou o que acabou foi o colonialismo histórico isto é o colonialismo pela ocupação territorial por parte de uma potência estrangeira sim acabou exceto o povo Saraui exceto a Palestina exceto ainda outros territórios mas o que há é outro tipo de colonialismo ora bem a partir daqui da ideia da linha abissal surge logo um conceito muito importante para os quais eu quero chamar atenção e que eu não estou a dizer de maneira nenhuma que todo o pensamento descolonial não considera a ideia do capital pelo contrário por exemplo todos nós seguimos aqui muito ou temos muita simpatia interesse pela Silvia Federici que é um caso óbvio onde o capitalismo e o patriarcado estão juntos e em alguns livros também a dela também é a questão do colonial uma jovem feminista argentina talvez das mais promissoras e mais brilhantes que é Verónica Gago vê como é que está o capitalismo com o colonialismo e o patriarcado hoje pensa-se assim também nessa nova geração mas muito pensamento colonial descolonial não o deu portanto deu uma precedência total à ideia do colonialismo como explicação como algum feminismo radical também achou que o feminismo que o patriarcado era a forma fundamental de entender as formas de exclusão e de dimensão na nossa sociedade e portanto não pôr o capitalismo e o colonialismo ao mesmo nível bem a linha abissal leva-nos a dois lugares muito importantes o primeiro lugar é este obviamente se está uma linha abissal então o problema é o seguinte é que agora vem os conceitos das epistemologias do sul que derivam daqui o que é que isto passa à primeira coisa é que como esta sociabilidade colonial não existe de um ponto de vista teórico para o pensamento dominante nós produzimos a ausência de tudo aquilo que ocorre aqui o que ocorre aqui é irrelevante seja o conhecimento seja umas práticas seja o que for é irrelevante é perigoso ou não se conhece produz-se aquilo que eu chamo a sociologia das ausências portanto o primeiro conceito fundamental é da sociologia das ausências as coisas existem mas são produzidas como não existentes porque é que quando os povos latino-americanos quando entraram para as Nações Unidas nenhum tinha exceto a Bolívia que tinha uma maioria não tinha minorias étnicas e todos tinham povos indígenas até há pouco tempo a Argentina não tinha indígenas até há pouco tempo o Chile não tinha indígenas compreendem? portanto é ausência produção de ausências portanto a sociologia das ausências é fundamental da sociologia das ausências agora vejam isto que é muito simples mas agora começa a descobrir-se se realmente há aqui uma ausência que é produzida isto está cá portanto o que nós não temos é um sistema de conhecimento que nos permita ver daí a centralidade da ideia do conhecimento e da epistémica portanto a gente tem que ver é que realmente aqui produz conhecimento só não é um conhecimento considerado um conhecimento válido quando a gente começa a olhar para esses conhecimentos das mulheres dos camponeses dos indígenas das populações ribeirinhas etc a gente começa a ver que aqui há muito conhecimento e então esta sociologia das ausências é superada por aquilo que eu chamo de sociologia das emergências a gente começa a ver o que é que existe do outro lado e são três as emergências o tipo de emergências que eu vos tenho assinalado no meu trabalho e que eu posso dar agora um exemplo muito rápido deles são três as sociologias das emergências isto é os modos como essas realidades que são ocultadas vão sendo desveladas quando a gente faz esta atenção epistémica aos conhecimentos que são produzidos do outro lado da linha a visão portanto começamos a ter um pensamento pós a visão reconhecendo tudo isto sem desconhecer no entanto o pensamento deste lado não há nas epistemologias do sul é o tema da minha próxima aula nada contra a ciência a ciência é um conhecimento válido mas não é o único conhecimento válido há outros conhecimentos válidos se eu quero ir à lua eu preciso da ciência se eu quero conhecer a biodiversidade da Amazónia eu preciso do conhecimento indígena diferentes conhecimentos para diferentes propósitos simples mas isto não se consegue impor nas epistemologias dominantes ferocêntricas a ciência é o único conhecimento válido é só esta a nossa diferença portanto quando começamos a ver aqui são três os tipos de emergência a primeira são o que eu chamo de ruínas de sementes são aquelas formas de pensamento de pensamento humilhado excluído como estamos a ver da zona da linha abissal mas que sobreviveu e como sobreviveu hoje é uma emergência é uma ruína mas é uma semente por isso são ruínas de sementes todo o conceito de suma causai do bem viver da América Latina o que é é uma ruína de sementes porque realmente eles foram arruinados aquele pensamento era um pensamento de Estado hoje é um pensamento de comunidades porque o Estado colonial não o tolerou mas são as sementes para uma evolução para uma sociedade melhor ruínas de sementes outra forma são as apropriações contra hegemónicas isto é eu aproprio-me de um conceito hegemónico e dou-lhe uma volta viro dos pés para a cabeça e ponho-o ao serviço da minha luta apropriações contra hegemónicas o conceito do direito quando a gente fala e vamos dar mais atenção adiante a isso não nesta aula mas nesta os direitos da natureza o que é isso não existem direitos da natureza na cultura ocidental possível porque a natureza não pode ter direitos porque a natureza é uma coisa um rio é um rio que bom tem direitos no entanto nós estamos a ver hoje que é possível já consagrar nas constituições e na lei a ideia de direitos da natureza é uma apropriação contra hegemónica do conceito de direito e depois há as zonas libertadas são aquelas comunidades os apatistas são um bom exemplo as comunidades rojavas são outras muitas comunidades indígenas quilombolas que têm dentro da sua comunidade realmente práticas de ecologias de conhecimentos que são completamente fora do modelo ocidental na sua relação com a natureza na sua relação com a vida são normalmente as zonas libertadas libertadas do estado colonial mas também não confrontam o estado colonial estão dentro dele estão a ver com autonomia portanto são três formas de emergência que são as formas pelas quais a sociologia das ausências produz é muito importante no trabalho que vocês estão a ler os textos cinco monoculturas não é uma monocultura são cinco monoculturas do saber válido das classificações hierárquicas do tempo linear da escala dominante e das formas de produtividade são três monoculturas a sociologia das emergências quando a gente começa a conhecer o conhecimento que surge aqui vão passar das monoculturas para ecologias ecologias de saber ecologias de escalas ecologias de classificações sem hierarquias ecologias de outros tempos que não são o tempo linear o tempo circular por exemplo das culturas outras formas de produtividade isto é a sociologia das emergências é uma passagem das monoculturas para as ecologias e portanto as ecologias de saber são aquelas em que a gente tem trabalhado mais são aquelas formas de entrar em diálogo com concepções por exemplo científicas com concepções culturas não ocidentais tentar ver que muitas vezes já há incompatibilidade entre elas mas também se podem fazer pontos dois exercícios que resultam do meu trabalho aliás do livro que estou a concluir agora um deles é o conceito de natureza eu dediquei mais tempo na próxima aula mas está o conceito de natureza há um conceito cartesiano de natureza que é exatamente aquele conceito ocidental dominante mas houve no pensamento ocidental outros conceitos nomeadamente espinosa e é sobre espinosa acreditarei também parte da minha próxima aula esse conceito articula-se muito bem com o conceito de pachamama dos indígenas ou terra mãe dos indígenas da América Latina portanto é possível há diferenças obviamente e eu tento definir quais são as diferenças mas há convergências qual é a possibilidade de uma tradução intercultural entre o conceito de pachamama e o conceito de natureza é possível pelo menos é isso que eu tenho vindo a tentar fazer nos últimos tempos e entre socialismo e bem viver se eu for falar de socialismo para uma comunidade está aqui a Aida que certamente já passou por mesmo se a gente for falar para uma comunidade indígena por exemplo de socialismo sabem qual é a resposta pelo menos a que me deram a mim é mais uma mentira branca porque a esquerda socialista latino-americana foi racista durante muito tempo nunca se identificaram com o socialismo como uma ideia de era uma coisa de brancos agora o que é o bem viver o bem viver não se pode criar uma tradução intercultural entre ideias de bom viver e alguma de socialismo não o socialismo ortodoxo mas por exemplo o ecossocialismo por exemplo hoje quer dizer a tradução intercultural é fundamental para o nosso trabalho que é o quarto já viram linha abissal sociologia das ausências sociologia das emergências tradução intercultural a tradução intercultural está sempre nesta linha nem há transparência total entre culturas nem opacidade total entre culturas é possível estabelecer pontos e esses pontos devem ser trabalhados e finalmente chegamos ao último conceito das epistemologias do sul artesania das práticas artesania das práticas se eu realmente parto da ideia de que toda esta diversidade enorme de saberes de conhecimentos e práticas eu não posso pensar que a emancipação social vai ser uma linha só ou um partido só ou uma concepção de sociedade libertada ou emancipada só não pode haver várias concepções como eu ainda agora disse da concepção do bem-viver a concepção do Swadesh e da Índia a concepção do Svaraj também do Gandhi a concepção do Ubuntu são diferentes concepções de uma outra sociedade melhor mais harmoniosa portanto as práticas também não podem ser umas práticas todas do mesmo tipo porque é que eu trabalho com rappers porque os rappers hoje são os grandes críticos emancipatórios da nossa sociedade alguns não todos obviamente aqueles que não se submetem ao comércio da indústria do entretenimento pelas suas exposições pela sua poesia são hoje dos melhores discursos e práticas anticloniais que eu tenho visto com mais força está a circular quase de uma forma viral um vídeo de um grande rapper latino-americano que é o Residente e muitos certamente já ouviram e aqueles que são brasileiros conhecem o trabalho do Goga ou o trabalho do Emicida ou o trabalho do René Inquérito ou o trabalho do Bruno Mau do Bruno Mau não é? Bruno Mau do Bruno Mau ou ou então o Rafa o Rafa do Rafuage quer dizer não são conhecimentos académicos mas são conhecimentos e práticas de luta que estão aí por isso é que eu digo que na artesania das práticas é fundamental porque o conceito fundamental das epistemologias do Sol é o conceito da luta por isso é que os nossos livros se intitulam conhecimentos nascidos na luta portanto não é e aqui é um tema a que voltarei como sabem são três os grandes paradigmas de conhecimento o conhecimento hegeliano é o conhecimento depois da luta quando hegel diz o conhecimento só depois das lutas sociais quando tudo está calmo e tranquilo então a gente pode começar a pensar o grande problema é que depois das lutas sociais estarem concluídas só resta um conhecimento o conhecimento dos vencedores da luta é por isso que nós na nossa universidade só ensinamos o conhecimento dos vencedores o conhecimento dos vencidos não está no nosso currículo esse ficou perdido para nós não perdido para eles obviamente o Marx vem desenvolver um segundo conceito o segundo paradigma é o conhecimento antes da luta Marx parte do princípio de que a classe operária não é revolucionária por si própria para ser revolucionária ela tem que ter uma ciência e ele vai produzir essa ciência e essa ciência é o marxismo que cria a consciência da classe que permite a luta conhecimento antes da luta só que este paradigma também nos levou a muita frustração ao longo do século XX muita ditadura muita opressão muita violência muito gulag portanto eu proponho-vos um terceiro paradigma nem antes nem depois da luta enquanto a luta dura na luta e é por isso é que nós também temos que estar nessas lutas e é por isso que o nosso conhecimento não é um conhecimento sobre é um conhecimento com e é por isso que a gente tem que passar o tempo também nessas lutas sociais e portanto os nossos conflitos teóricos analíticos entre a descolonialidade descolonialismo pós-colonialismo e epistemologias do solo quando a gente está do mesmo lado da luta desaparece porque realmente não faz muita diferença são muitas vezes polarizam-se estas diferenças porque estamos dentro da universidade fechados dentro da universidade se sairmos não tem grande relevância portanto esta ecologia esta artesania das práticas é fundamental e eu concluo a aula de hoje exatamente só para vos dizer que nada disto ainda é obviamente pensamento completamente pensado vamos pensando sempre as coisas à medida que as coisas ocorrem e que o mundo se transforma mas sabemos também que há alguns temas que nós temos com alguns desafios que nós temos pela frente e que são muito importantes só vos vou dar dois ou três e depois digo-vos e concluímos nós trabalhamos muito nestes pensamentos nestas várias correntes de pensamento anticolonial na representação errada que o pensamento moderno colonial capitalista e patriarcal deu da vida das pessoas o modo como deu consciência da sua existência o que nós temos mais dificuldade não é daquilo que foi mal representado é aquilo que não foi representado porque há muita coisa que ocorreu fora do nosso conhecimento da língua que são as línguas coloniais todo o nosso pensamento é feito de línguas coloniais mas há milhares de outras línguas com milhares de lutas num dos capítulos que aliás com o apoio do meu querido Brian que estamos a trabalhar num dos últimos capítulos deste livro que estou a escrever vocês vão encontrar uma série de termos que não existem na língua colonial são dos povos indígenas do Quebec do Canadá do Equador da Nova Zelândia são outros termos outras linguagens em segundo lugar eu penso que há também um grande desafio é quando a gente pensa que efetivamente é preciso fazer esta dupla descolonização do colonizador e do colonizado mas são tarefas muito diferentes não pensem que é a mesma tarefa uma coisa é eu tentar descolonizar a Universidade de Coimbra ou a Universidade de Harvard outra coisa é a Universidade de Nero a Universidade de Buenos Aires ou o NAM obrigam-nos as tarefas diferentes vêm de contextos diferentes vêm de lutas diferentes no início eram iguais os espanhóis até 1537 criaram 35 universidades o currículo vinha de Salamanca praticamente todos não havia nenhum conhecimento fora do Eurocentrum mas hoje é muito diferente esta é obviamente uma das tendências e aqueles que avançam mais são aqueles que são capazes de fazer mais tradução intercultural e aqui uma lembrança a um grande líder um jovem que foi assassinado obviamente como eu digo obviamente porque muitos destes mais corajosos na luta epistemológica e política foram assassinados como foi acontecer com Amílcar Cabral que fazia uma intercultural uma tradução intercultural extraordinária como Mahatma Gandhi e como Tomás Sankara do que é hoje o Burkina Faso leiam a obra deste político deste intelectual que enfim foi assassinado antes de poder desenvolver todo o seu potencial e um outro já agora que é muito importante porque vão fazer sanos agora da sua obra o Walter Rodney outro grande caribanho Walter Rodney escreveu um livro fabuloso chamado como a Europa desenvolveu o mundo subdesenvolveu o mundo How Europe Underdeveloped the World é um livro que eu recomendo a todos também assassinado também jovem portanto é esta as tarefas que nos empenda e o terceiro que está aqui de desafio é a inércia das ideias mortas é um tema que eu gostava que refletisse a gente faz esta crítica e parece que as coisas avançam um pouco mas a gente depois vai falar com os burocratas da nossa universidade ou com muitos dos nossos professores está tudo na mesma o colonialismo terminou com as independências agora já não há racismo há excessos ou seja o pensamento hegemónico tem uma resistência extraordinária pode estar deslegitimado intelectualmente mas as práticas estão lá e é muito difícil mudar essas práticas o eterno regresso da reação a outro grande desafio a produsia da recolonização obviamente tenho temas que vamos voltar a abordar nisto mas finalmente temos que ter consciência do seguinte as epistemologias do sul nascem com esta ideia da proposta e ela em meu entender satisfaz-me neste momento no plano epistemológico teórico nós apresentamos propostas concretas de ecologias de saberes e de trabalho mas não é só aí que as propostas têm que ser feitas têm que ser na sociedade tem que ser na luta social portanto de alguma maneira eu tenho uma grande quase a inveja que há autores que a gente lê muitos anos depois eu termino com esta anedota porque uma anedota é uma experiência da minha leitura um grande trotskista anarquista um homem muito mal compreendido durante o tempo da União Soviética e e Vitor Sérgio Vitor Sérgio estou a ler os notebooks que são os seus diários da vida dele no México e é curioso que estes jovens não eram muito jovens mas todos morreram muito cedo foram assassinados morreram enfim várias coisas e sentem a frustração da guerra sentem a frustração da derrota do seu sonho da União Soviética que ele considerava que a União Soviética já estava degradada desde os anos desde Stalin de alguma maneira foi deportado foi preso foi deportado por sorte não morreu conseguiu chegar ao México e aí morreu no entanto havia neles todos esta grande confiança vai terminar a guerra e nós vamos ganhar e vem o socialismo e vem outra sociedade libertada e uma sociedade melhor aí confiança enorme na emancipação social eu penso que nos falta essa confiança Luís um pouco e é por isso que por vezes nos nos estruturamos mais nos dividimos mais porque temos que começar a pensar que a ideia da emancipação social da libertação é fundamental mas tem que ser concebida na diversidade e não na unicidade muito obrigado e não na unicidade é o que é o que o que o a Obrigado.